Música Tô me namorando com uma moça solteira Amoritona que será minha patrô Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito moro Ela é madura e já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz cor vida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz cor vida boa Música 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 Eu só confio em mulher com mais de trinta Se não resistindo a gente é a perdoa Falta beijo para o seu de obra raça Se não foi frio na italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro das pessoas Em casa sendo logo fica separado Porque a vida de casada desigua Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas se amontoam Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desagorçou E os soldados em mulher não valem nada É como um peixe viver fora da lagoa Tô resolvido mudar os meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa De Orduro Que foi a fantasia Os soldados em mulher não valem nada É tomada é que faz comida boa